Volkswagen Gol Last Edition, o carro mais popular na história da indústria automobilística brasileira, vai se despedir, já está se despedindo na verdade. E é essa edição de despedida que vem para a pista hoje. Antes de a gente começar a falar desse Gol Last Edition, deixa eu aproveitar e te fazer aquele pedido de sempre. Se você está chegando aqui no canal, não conhecia ainda ou já conhece e ainda não está inscrito, se achar que nosso conteúdo vale a pena, já aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, aí você determina lá se você quer as notificações só da playlist aqui do que vem para a pista, de outros quadros da Mob Alta, enfim, confere lá todos os nossos vídeos, eu espero muito que você se inscreva e queira ver aí todas as playlists, porque a gente tem conteúdos bem legais para você, toda semana, três ou quatro vezes por semana. Beleza? Então agora bora falar sobre este Gol Last Edition, que é uma apuração aí minha junto do Renato Aspromonte do perfil Overbush, arroba Overbush BR, vamos colocar o perfil aqui para você entrar lá e se inscrever, porque é um perfil muito legal no Instagram sobre carros, e ele fez essas projeções exclusivamente aqui para a Mob Alto do Gol Last Edition e ajudou, me ajudou nessa apuração para a gente chegar a esse visual do Gol Last Edition que deve ser lançado agora em novembro. Então eu vou contar para vocês aqui tudo o que a gente apurou, eu e o Renato a gente apurou a respeito desse carro e aí vão ficar na torcida para ver se a gente vai acertar todas as informações ou não. Se você estiver vendo esse vídeo com o carro já lançado, aí meu amigo, você me diz se eu acertei tudo ou não nos comentários, só com respeito, por favor, tá? Porque a gente tenta aqui fazer a apuração para trazer as informações quentinhas em primeira mão para você, com qualidade, mas nem sempre a gente acerta tudo. Combinado? Agora sim, bora falar sobre o Gol. Antes de falar do Gol Last Edition, vamos lembrar o que foi o Gol no Brasil, né? Como eu falei, ele foi o carro mais vendido na história da indústria de automóveis no Brasil. Não é pouca coisa, são 42 anos de história. Ele foi lançado em 1980, o Gol, para ser o substituto do Fusca, né? A Volkswagen, na época, se inspirou muito no projeto do Golf lá na Europa, pegou o design como inspiração e pegou também coisas que lá na Europa eles rejeitaram para o Golf, né? Como os faróis quadradinhos, que lá na Europa eles preferiram arredondado, os motores arrefecidos a ar que o Fusca usava, enfim, pegaram, fizeram toda essa amálgama aí e lançaram o Gol em 1980. O design do Gol agradou muito os brasileiros, porque ele era muito mais moderno do que o Fusca e qualquer outro Volkswagen praticamente que existia aqui no Brasil, né? Acho que tirando o Passat naquela época. Só que esses motores refrigerados a ar foram um grande problema, né? Ele começou com o motor 1300 do próprio Fusca, 50 cavalos. Em 1981 ele adotou o 1600 de 55 cavalos, eram muito fracos esses motores. O Gol na época recebeu esse apelido batedeira por causa desse motor a ar, né? Que fazia o mesmo barulho do Fusca e da Kombi, a mesma vibração e tudo mais. Então ele recebeu esse apelido. É muito bonitinho esse motor refrigerado a ar num carro mais clássico, tipo o Fusca e a Kombi, mas no Gol naquela época já não ornava. Então o carro tinha tudo para ser um fracasso, até que em 1984 a Volkswagen lançou esse camarada aí, que foi o Gol GT com motor 1.8 AP, uma pegada esportiva de 99 cavalos declarados na época. Eu falo declarados porque na prática era mais, viu? Só que a legislação de imposto, ela levava em conta a cavalaria. Então o carro abaixo de 100 cavalos pagava menos imposto. Então eles declararam 99 cavalos, aliás, de potência para o Gol GT. Mas aí já tinha virado realmente um outro carro, né? Um carro com muito mais desempenho. E aí sim o Gol passou a ser sucesso no Brasil. Porque aí vieram versões com outros motores da família AP, 1.6 do Passat, do Voyage, em 85. Em 89 veio o Gol GTI, que é o mais icônico hoje, né? Você vê carro com R$ 400 mil, R$ 300 mil, Gol GTI à venda no Brasil. Um absurdo o preço. Mas enfim, foi um carro icônico porque tinha um motor 2.0 AP. E esse motor foi o primeiro motor no Brasil de um carro nacional com injeção eletrônica multiponto. O 2.0 da família AP. Ainda nessa primeira geração, a gente teve o Gol chinesinho, né? Com facelift lá no começo dos anos 90. O Gol 1000 lançaram em 93 para brigar com o Fiat e o Uno Mille. Enfim, em 94 chegou o Gol G2, que é o popular Gol Bolinha. Ele ficou aí no mercado alguns bons anos. Trouxe a versão 16 válvulas, que foi um fracasso na época, enfim. Em 99 veio o Gol G3, que trouxe em 2000 a famosa versão Turbo. Primeiro Gol Turbo, que foi um fracasso também no Brasil. O brasileiro ainda não estava preparado para carros turbinados naquela época. E também foi o Gol G3, que em 2003 lançou no Brasil a tecnologia Flex, né? O Gol Total Flex foi o primeiro carro Flex no Brasil com motor 1.6 AP. Enfim, em 2005 veio a geração 4, que foi uma simplificação. Muito criticado por ser simples demais, né? Na época para brigar com o Celta, o mercado estava numa onda bem de carros muito populares e tal. Em 2008 veio o G5, que na prática é a terceira geração do Gol, né? Em termos de plataforma. Mas ele é chamado de G5 porque os outros Gol com facelift foram considerados novas gerações, o que não eram. Então, enfim, essa terceira geração em 2008 foi a primeira a trazer motores transversais, né? Os motores EA111, os famosos e muito criticados motores EA111. E essa é a geração que está em linha no Brasil até hoje. 14 anos já do Gol de terceira geração. Ele passou por um facelift em 2012, passou por outro facelift em 2016, e por fim, um último facelift em 2018, que trouxe uma inédita configuração 1.6, 16 válvulas com câmbio automático de verdade, automático de 6 marchas e não só o automatizado. Enfim, nessa última geração o Gol já foi perdendo o seu fôlego de vendas. Já faz muitos anos que ele não é o carro mais vendido no Brasil no ranking anual, né? Desde 2013, se eu não me engano, que isso não acontece. Mas o Gol é o carro mais vendido na história da indústria brasileira, como eu falei. São quase 7 milhões de unidades comercializadas ao longo desses 42 anos de história. É muita coisa. É mais que o dobro que o Fiat Uno. O Fiat Uno foi o segundo carro mais vendido no Brasil com 3.2 milhões de unidades. O Fusca vendeu perto de 3 milhões, então também é mais que o dobro do Fusca. Ou seja, o Gol vendeu muito no Brasil. É o carro realmente mais popular da história do Brasil. Então a gente tem uma noção da importância desse carro. Só que aí ele vai morrer. Tudo tem um fim na vida e o Gol também está chegando ao seu fim. A Volkswagen já deu a entender que vai colocar um fim realmente no Gol agora em 2022. Porque ele é produzido lá em Taubaté. E a partir de 2023, a Volkswagen vai produzir lá em Taubaté o Polo Trek. Que vai ser o novo carro de entrada da marca, posicionado abaixo do novo Polo. O Polo Trek é um carro, enfim, vai ter algumas diferenças em relação ao novo Polo. Mas a gente vai deixar para falar sobre esse carro em outro vídeo. Vamos concentrar agora o esforço aqui no Gol. Como eu falei, o Gol vai ter uma versão de despedida chamada Last Edition nos moldes da Kombi Last Edition. Você lembra, em 2013, quando a Kombi foi sair de linha no Brasil, eles lançaram a Last Edition da Kombi. Que era uma série com 600 unidades, depois passou para 1.200. E eles vão fazer a mesma coisa agora com o Gol. O primeiro site no Brasil que falou sobre essa versão foi o Autosegredos, do meu amigo Marlos Ney Vidal. Esse cara, ele é realmente, ele sabe tudo sobre segredo automotivo e descobriu mais esse, acertou mais esse. E agora a gente descobriu informações, eu e o Renato Aspromont, sobre como será o Gol Last Edition. Então, colocando aí a projeção na sua tela, o que a gente descobriu? A cor vai ser vermelha e um vermelho metálico ou perolizado, segundo as nossas fontes. Então, eu acredito que seja o vermelho Sunset, que foi lançado agora no Novo Polo e que já estava presente no Nivus. Eu acredito que vai ser essa a pintura do Gol Last Edition, foi nesse tom de vermelho que a gente fez a projeção. As rodas vão ser de liga leve, que é o mesmo desenho de roda que a gente tem hoje no Gol, oferecido como opcional em liga leve. Só que com um desenho preto, desenho escurecido, quase num tom de preto. O teto vai ser preto, as capas dos retrovisores vão ser pretas, um preto brilhante, né, pra ficar bonitão aí o carro. E ele vai ter também adesivos nas portas laterais, alusivos aos 42 anos do Gol e também a essa edição Last Edition. E provavelmente etiquetas ali nos paralamas, indicando que se trata da edição Last Edition. As lanternas traseiras dele vão ser escurecidas, a gente está vendo agora uma projeção aí da traseira. As lanternas vão ser escurecidas. E, surpresa, segundo aí um dos nossos informantes, vai ter um adesivo preto ligando essas lanternas ali na parte de trás. Então essa deve ser aí uma surpresa visual do Gol Last Edition. Ah, e essa traseira com essa faixa é uma inspiração naquele Gol GT Concept do Salão do Automóvel de São Paulo de 2016. Lembra dele? Olha só, ele que serviu de inspiração pra essa faixa na traseira e pra essas lanternas escurecidas. Olha só. Por dentro, ele vai ter com certeza ali uma etiquetinha com o número da unidade, né, o número do chassi ali da série, porque vai ser uma série limitada, já já eu vou falar mais sobre isso. Todo o interior vai ter tom preto, acho que inclusive o teto vai ter tom preto também. E os bancos vão mesclar revestimento de couro e em tecido, segundo uma das nossas fontes. Tá bem bonitão o interior do carro, inclusive embora seja simples, né, a gente tá falando de um Gol, né, minha gente? Então não vai deixar de ser um Gol, só porque é a última edição. Motor 1.0 MPI, aspirado, 3 cilindros, 12 válvulas, que a gente já conhece do próprio Gol e de outros modelos da Volkswagen. 77 cavalos com gasolina, 84 cavalos com etanol, 9.7 kg de torque com gasolina, 10.4 kg de torque com etanol. Câmbio MQ200, a famosa caixa manual de 5 marchas da Volkswagen. Como eu falei, a previsão de chegada desse carro é novembro e a Volkswagen tá programando um lote inicial com mil unidades. Na Kombi Last Edition foram 600, pro Gol Last Edition eles estão preparando mil unidades. Só que, aí é que vem o negócio. Na Kombi eles lançaram 600 e depois lançaram mais 600, totalizando 1.200. Quando eles lançaram essas outras 600, o pessoal de coleção ficou enfurecido, porque as Kombi Last Edition estavam sendo vendidas com preço lá em cima. E aí eles lançaram mais 600 e quem pagou com o ágil se ferrou. E com o Gol talvez aconteça uma coisa parecida, porque segundo nossas apurações, são mil unidades. Só que se fizer sucesso, eles planejam lançar um segundo lote com 1.000, chegando a 2.000. E se fizer mais sucesso ainda, um terceiro lote. Então, a previsão da Volkswagen é chegar a até 3.000 unidades se o mercado assim demandar. Se não, vão ser essas mil unidades que estavam previstas já. Como eu falei, previsão de chegada pra novembro. E preço? Ah, meu Deus do céu, preço. O Marlos, lá do Auto Segredos, publicou que esse carro vai custar mais de 100 mil reais. Eu quero muito acreditar que não. Um Gol 1.0 atualmente custa 77 mil reais, 78 mil reais, um pouquinho abaixo de 80 mil. Então, eu quero acreditar que essa edição de despedida vai custar ali uns 80 e poucos, 90 mil reais no máximo. Eu quero muito acreditar que seja isso. Será que eu vou estar sendo otimista demais? Quando o carro for lançado, a gente descobre. Então, é isso. Este será o Gol Last Edition, ou pelo menos uma boa parte dele. E estou ansioso agora para saber se a gente vai acertar ou não essas informações. Diz no comentário o que achou desse carro, dessa edição. E o que acha dessa estratégia da Volkswagen de matar o Gol e apostar num polo basicão como o novo carro de entrada da marca, se concorda com isso ou não. Combinado? Espero muito para saber o que você tem a dizer sobre isso. Um abraço e até o próximo que vem para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí